Sobre o problema do substituto, é um pouquinho complicado, porque primeiro, se você buscar no futebol nacional, você tem dois, três, quatro jogadores de alto nível, mas que nós sabemos que é impossível para nós tirar esses jogadores dos clubes, você tem um bom meiga, o Botafogo tem um ótimo meiga, o Maceió, o Flamengo tem o Romulo Vinaúcha, o Rocha tem o Bernardo, o Santos tem o Gans, o São Paulo tem o Lucas, é impossível, então pode até ser que a gente venha buscar isso do futebol estadunidense.